Música Você sabia que Campinas tem as sete maravilhas da cidade? No quadro de hoje nós vamos conhecer a sexta maravilha, a ESPESEX, a escola preparatória de cadetes do exército. O prédio em estilo colonial espanhol é um dos ícones arquitetônicos mais admiráveis da cidade. O imóvel da ESPESEX fica na avenida Papa Pio XII, no Jardim Chapadão. A escola preparatória conta com aproximadamente 500 alunos de diversas regiões do Brasil, que ficam alojados no local em regime de internato, onde recebem, além das aulas e das instruções, fardamento, alimentação e ajuda de custo. Aqui era a fazenda Chapadão, no século XIX, que pertenceu a Joaquim Policarpo de Aranha, o Barão de Itapura. E ela vem a se tornar, a construção começa em 1944, o engenheiro-arquiteto Hernani Valpenteado. Uma curiosidade, por que ela é rosa? Porque foi utilizado barro mais escuro, óleo de baleia, sangue de animais, que proporcionou essa cor. O aluno participa de um processo seletivo, onde 20 mil alunos participam e apenas 500 alunos que passam. E aí eles vão estar estudando por um ano e depois eles vão para Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, para seguir a carreira militar. O interessante é que é possível conhecer a escola de cadetes mediante o agendamento. Tem até a biblioteca, tem o Salão Nobre, onde tem um lustre que pertenceu ao Teatro Carlos Gomes, o qual pesa 600 quilos de pedras preciosas. Então é uma curiosidade bem interessante. O Salão Nobre, onde tem um lustre que pertenceu ao Teatro Carlos Gomes, O Salão Nobre, onde tem um lustre que pertenceu ao Teatro Carlos Gomes,